Senhor presidente, senhor deputado, meu querido amigo Caravina, fico muito feliz porque eu trouxe a vossa excelência, como vossa excelência é delegado, entende do ramo, assim como Davi foi comandante da polícia e também entende, mas eu passei para a vossa excelência porque nós temos que fazer com que aquilo fique claro. Não posso ter uma empresa e o empresário dizer, eu não estou atendendo porque eu não fui comunicado, mas recebendo dinheiro, então isso aí está errado. Mas eu trago aqui um assunto, não vou usar os dez minutos, que eu e vossa excelência tratamos há uns dez dias atrás sobre o vale universitário que hoje é, o MS supera. Bom, quando está se falando em investimento aqui, na minha visão, o maior investimento que um governo pode fazer fora a saúde, que é primordial para as pessoas e anda um caos no Brasil inteiro, não é um assunto diferente, mas para sair de um país emergente para um país de primeiro mundo, tem que investir na educação. E eu achei muito estranho que nós conversamos, eu e vossa excelência, com o secretário de educação e achei estranho esse projeto não estar na mão dele, porque ele é o secretário de educação, o recurso tem que sair da secretaria de educação e está numa outra secretaria de educação social. E me estranha muito uma menina que já concluiu o curso de medicina em Três Lagoas, pobre, precisa do assunto e ela entrou para se inscrever no MS supera. Simplesmente, hoje é tudo online, tudo por eletrônico, que manda os documentos, ela foi rejeitada pelo plano porque ela tinha que dar uma cópia. Eu achei isso muito estranho, passei isso para a Casa Civil, porque a moça foi aprovada, precisa, porque ela já está fazendo residência e eu acho que isso é muito mais grave do que o que nós estávamos conversando, porque quando você qualifica uma pessoa, prepara uma pessoa que ela, ainda mais num curso de medicina, ela acabou de formar, ela vai tocar a vida dela e salvar a vida e viver em paz. Então, eu queria que, vossa excelência, que foi junto comigo, tratamos de essa assunto do secretário, para a gente marcar uma reunião com essa secretária do projeto, para que nós possamos desburocratizar, porque se você manda em PDF ou você manda por e-mail, o documento tem que ter validade, não tem que ter cópia de um documento para poder ser aprovado. Então, eu passei para a Casa Civil, para o tuto, e pedi para ele intervir, porque o documento veio, só não veio, veio por intermédio, por e-mail, e a moça queria o documento, a cópia. Eu falei, tuto, mas tem validade. Ou então, dá para ela mais um prazo de dois ou três dias, para que ela traga o documento exigido pela secretaria, mas que não exclua a pessoa do programa, porque a pessoa precisa. Vou considerar a vossa excelência, uma parte. Com certeza, deputado Zé Teixeira, é importante a sua colocação. Nós estivemos juntos, conversando com o secretário Aldair. O projeto é importante, é bom, o projeto SuperMS, e é a função nossa também, auxiliar a fazer os ajustes necessários para que ele funcione com mais eficiência. Nós discutimos aquele dia também sobre a questão das mensalidades das universidades. O senhor colocou muito bem algumas situações que, como o recurso agora vai para o aluno, tinha situações que a universidade não está recebendo o valor da mensalidade. Ir para o aluno foi para poder facilitar o acesso a qualquer curso. Tinha aquela dificuldade da faculdade, quando recebia o recurso do antigo Vale Universidade, ela é ela que escolhia os cursos que ficavam disponibilizados para os alunos, para os universitários. Agora não, pode ser qualquer curso. Então, foi um avanço, mas precisa de ajuste. O senhor falou muito bem, o Estado tem dentro das diretrizes, das quatro diretrizes, uma das diretrizes é o Estado digital, tanto que o acesso ao programa é feito via internet, via digital. Mas também não adianta você fazer via digital e depois exigir documento físico. Então, eu me proponho com o senhor a gente fazer uma agenda agora, já que o programa está na pasta da assistência social, foi um programa lançado pela secretária Patrícia Cozzolini e está lá o Vale Universidade, já era da assistência social e o Supera também ficou na assistência social. A gente fazer uma agenda com ela e levar esses detalhes, porque nós trabalhamos aqui como o para-choque da população. A população nos procura para passar aquilo que eles não estão conseguindo alcançar, daquilo que está disponibilizado pelo Poder Executivo. Eu acho que esse é o papel nosso, não me coloco à disposição para fazermos uma agenda mais rápido possível lá na Secretaria de Assistência Social para tratar esse assunto, deputado. Com certeza, porque quando nós conversamos lá que o dinheiro ia diretamente para a universidade, eu não concordo com esse pensamento de que seria a universidade que escolheria o curso, porque a pessoa vai fazer um vestibular e depois que ele passar na prova do vestibular é que ele vai conseguir o benefício do governo, porque ele tem que mandar os documentos, ver se ele enquadra dentro dos documentos. Então, eu não concordo, deputado Caravina, quando fala que quem escolheu o curso é a universidade, não concordo. A pessoa tem que fazer o vestibular, tem que ser aprovado em qualquer curso e depois de aprovado é que ele vai conseguir o benefício, porque se ele for aprovado não tem como conseguir o benefício. Então, isso é uma coisa que nós precisamos de ajustar e a avaliação do aluno para receber estava estabelecido, que seria de seis meses. E eu pedi para reduzir isso de três em três meses. Faz a avaliação com 90 dias e antes de fazer a segunda matrícula, tem que fazer a avaliação para não ficar esse tempo tão extenso. Porque você passa o dinheiro para o aluno, ele não paga a faculdade, fica com o dinheiro no bolso e depois ele abandona a faculdade e o governo nem qualifica a pessoa e perde o dinheiro. Então, eu acho que o recurso teria que pagar diretamente na faculdade, porque falaram que às vezes precisa para aluguel, precisa para transporte, mas o recurso não é destinado para esse fim, e sim para a educação, para pagar o curso dele. Como é que vai ele transportar, como é que ele chega na faculdade, se ele não tem onde morar, você vai pagar aluguel, aí tem que ter outro programa, fazer um outro programa para pagar aluguel. Então, eu acho que eu concordo com a Vossa Excelência e, deputado Caravinha, só um segundo, só um segundo, só um segundo. Concordo com a Vossa Excelência e como a Vossa Excelência foi secretária, semana que vem, se a Vossa Excelência marcar, nós vamos lá discutir e dar sugestão para desburocratizar e fazer com que as pessoas que realmente querem estudar e enquadram dentro do programa para que tenham acesso. Muito obrigado, senhor presidente.